Boi do chão, final de semana até que nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, pergunto para o boi do chão Vai rolar muita cachaça e um paredão legado Se for horas da manhã e nós botando pegada As ladeirinhas tudo preta, já tudo entreado Só tá eu e o meu parceiro com o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Você canta lento E final de semana até que nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o bolão É só é lindo, show papai, é assim aí Coração, nem ouvi o quê? Prometi não amar ninguém Falhei A culpa é do sorriso lindo, do cabelo grande E aí, Chica? A vada me pegou de jeito, me rasgou o seu feijão E aí? Será que é amor? Coração, nem ouvi o seu feijão E aí, Chica? O vaqueiro dessa vida, o meu filho é bom no seu quarto Eu queria ser o leitor de fé Eu sonhei assim, naquela que eu era Pra ficar a vida toda agarrada Dorei nessa arena, na cor do pecado Me deixa na nossa e cair do cavalo Sem fazer amor Nesse acessão, dentro da sua cura Na calmaria loucura, quero amar você Nesse acessão, dentro da sua cura Na calmaria loucura, quero amar você Nesse acessão, dentro da sua chama Você que o vaqueiro ama, não vai dar prazer O que o vaqueiro ama, não vai dar prazer O que o vaqueiro ama, não vai dar prazer Não é só prazer Não é só prazer Coisa boa Alô, alô, vaqueira Que eu passo e quero bem O combustível do vaqueiro É um litro de ré Tem que beber no cargar Pelo bordo ficar em pé Se queimou no meu tomei Vaqueira deu tomei Dançando com a rovinha No meio do desmandeiro Se queimou no meu tomei Vaqueira deu tomei Na rovinha No meio do desmandeiro Coisa boa É um presente na vaqueira Da rainha, sarai, vitória Vaqueira é festeira E no rovinha É o nome da fé Vai Balão no selado Quando o mais fora Balança com a rovinha Minha vez é agora Para a terceira metade Esse ralo A bala do carro quero eu Para a cavalo selado Quando o mais fora Balança com a rovinha Para a terceira metade Esse ralo A bala do carro quero eu O combustível do vaqueiro 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 É um lindu de vé Tem que beber Não cargar Não quero o boi Não ficar em pé Se tem bola Eu tô no meio Pra quem já deu Eu tô no meio Dançando bola A rovinha No meio do ditandelo Se tem bola Eu tô no meio Pra quem já deu Eu tô no meio Dançando bola A rovinha No meio do ditandelo Oh o forro Ruindo Carvalhado de São José Ali em Santa Ana Colab Uh E a terceira E o bom dessa rovinha Foi o sonado Vale o povo a São Francisco A Northeira Bahia Caralho Pois a boca Olha a balança com o ra Para a batisteira Me entregue esse rabo Na roca do carro quero eu Para a cavalo selado E quando o mais fora A lenda Cadê? Para a batisteira Me entregue esse rabo Na roca do carro quer eu O condom de mão do vaqueiro E o litro de daí Tem que beber o cargar Embaquei-se num boi e não ficarem bem O condom de mão do vaqueiro É o litro de daí Tem que beber o cargar Embaquei-se num boi e não ficarem bem Se trem bonão eu tô no meu Baquei já deus todo no meu необanteando como a caurinha No meio do desmadreiro Se trem bonau eu tô no meu Baquei já deus todo no meu Dançando com uma tolinha no meio do desfazer Falou mal de mim, tem um minuto assim, matando nosso amor Falou mal de mim, tem um minuto assim, matando nosso amor E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Eu disse, vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Cuidado! Coisa boa! Coisa boa! O bacana mais especial, é o bacana Lucas O casado bacana mais farado do Brasil O bacana vale Santana, viu? Coisa boa! Ele pede Oh, ele é Falou, forró Que coisa boa Quando os dentinhos eu te enxergou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre faça e seja o que Deus quiser Os outros eu ouvi tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve, é Eu vivo, eu quero ouvir Coisa boa, que é amor, vida inteira Eu tinha mudado A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu tinha mudado Pra vir abaixar essa triste, eu vou querer E nós por lá, viu, a peca dessa Coisa boa, a diferença Chame, 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 chame Eu vivo, eu vou vender minha árvore Vai na pegada de vaqueiro Alô, dedê Vai na pegada de vaqueiro Alô, dedê Vai na pegada de vaqueiro Vai, vai, Adriano, meu vaqueiro Cheio do coração, velho Mas eu nasci no meio de um gado No meio de um gado eu me criei No meio de um gado eu nasci No meio de um gado eu me criei No meio de um gado eu nasci No meio de um gado eu morro Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vão quê? Vão morrer em embriagas Em embriagas eu pensei no Mesmo caras, me perguntam por que vengo Pra cair pelas calçadas Eu engo acaltei Ai sim, me vira É que menino tia da pente A minha ideia é diferenciada Não faz a gostar do mar e feliz É topada Vai, 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 vai Teixeira Mata, loira ou morena Ah, né,acia que cair E aí? Ul frutas Yama E aí? Oh E aí? E aí? E aí? E aí? Oh Oh Non Sai Oi No Man Pode ser de qualquer cor Mulher É quem faz o homem Por ela morrer de amor E eu já dou Pra Zainha aqui presente Deu repente eu vou mandar Tem Soraya e tem Vitória Quero parabenizar Vem pra esta cavalgada Pra festa se abrilhantar Com muito amor e carinho Eu faço de coração Festa boa como essa Só aumenta minha paixão Que Chica é velha Jurema Ela sim é quem coordena E manda o meu abração Mês de noite Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso Né menino Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora A história também é prova de amor Nossa história é vila chica Mas a gente acabou Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso Eu sei que a gente não dá um aviso E a rainha mais da estrela, aquela saranha Se você aparecer, então volta todo Até meu cavalo, botando as horas pra te ver Aqui comigo, e aí, traz de volta meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia O ver de amor vem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer que amo vem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Só cá, só cá, só cá Com soca-cinto de um boteiro pra comprar um mal O leite das crianças, o bote da mulher O resto é só pé, só Dionísio, só cá O resto é só pé, só pé, só o cara Vem tomar os maras, o senhor, Ávila Amor, vai, vou Bacarulhão Vai, da Tiago Vou, Jonas, acordou, viu Tá testando agora nessa vida aí Vai, vai Vem tomar os marcos do Lucas O cara dos marcos do Brasil Amor, vem pro seu arqueio Que é pra gente fazer novo o dia inteiro Amor, vem pro seu arqueio Que é pra gente fazer Amor, vai pro seu arqueio Amor, vai pro seu arqueio Que é pra gente fazer Pois amor, vem pro seu arqueio Que é pra gente fazer Pois amor E o canal do Lucas É história, não é? Pois amor É diferente É show, papai Vai dar a pegada ali o arqueio Cuida, cuida, vai Sai direto, ora, J.M. Vai dar a pegada o arqueio ali Oh, oh, oh Sonorização, J.M. Vai dar a vitória de um pateão Um cheiro no coração, vaqueiro S.A. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Minha vaqueira É bom demais Amar você e você me amar Oh Coisa amor É diferente Juliá chegou, viu É marandrisa É vaqueira chica Oh, coisador Oh Sonorização, J.M. É assim, olha Leva as pernas É apertão de bacana, é assim, olha Cuida É história de Que o quê? Acaba existindo amor E aí? O nosso caso foi assim Eu tive que viver Alô, vitória E fora do comum Você nasceu pra mim Aqui Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não vai O quê? Nosso amor Vai, vai Então vem cá Amor Me pede em você Então vem cá Fazer Amor do Jesus Que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me pede em você Então vem cá Fazer Amor Do jeito Que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Oh, oh, Rosão Vai, não pega, não vai quê? Uh, não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos embora Vem cá Tem história de amor Que acaba existindo Foi Olha aí Nosso caso foi assim Desde que me merecei Vem fora do comum Você nasceu pra mim Nunca mais se deixa o fim Vem fora do comum Isso não é o fim, nunca mais irá ganhar Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe, não existe Aqui é a rogada dos amigos Aqui é a rogada amigos para sempre Amém Amém O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?